Boa noite a todos. Sei que eu tô gordo, não precisa cutucar a pessoa do lado. Pensa que eu não sei o que vocês falam? A barriga dele. Olha o sapato menstruado lá no pé. Barriga realmente atrapalha. Ele tá chegando aqui, o cara me gozou ali na porta. Ô, senhora, o senhor engordou outra vez, hein? Barriga cresceu. Dá pra ver o pau com essa barriga, senhor? Falei, um pedacinho assim, mas dá, tá legal? Exagerei também. Todo mundo tira a sarra da barriga da gente, né? Quem sofria com a minha barriga era a namorada que eu tinha, a Jussara. Ela era bonitinha. Eu quase casei com ela. Porque ela era um bom partido, me lembro. Ela tinha um escorte, tinha um tipo e umas terrinhas, né? Quer dizer, uns cortes na cara, um tipo de puta e umas terrinhas em barra da unhas. Mas ela era muito magra. Mas magra, ela era magra, gente. Ela tomava banho de perna aberta pra não ir embora pelo ralo. Se ela botasse uma gravata borboleta, virava um crucifixo, não? Barriga pra atrasar atrapalha, né? Forma aquele morro. Então, se beija, não penetra. Se penetra, não beija. As duas coisas, ao mesmo tempo, impossível, né? É, quem é gordo sabe. Pá, mijar é pior ainda. Você não enxerga, aí vai pelo método braile, que nem cego. Assim, ó. Vamos falar de outros assuntos. Falar do nosso dinheiro, do real, né? Que tá ali com o dólar, né? Mas o nome, pelo menos, é bonito, né? Real. Esse nome vai dar confusão em Portugal. Vocês imaginaram um português lendo no jornal deles assim, ó. Bandidos brasileiros presos com dois milhões de reais falsos. Se a bosta é real ou é falsa? Diz que é real, depois diz que é falso. Isto é coisa de brasileiro pra usar a gente. Um bom nome pro nosso dinheiro. Se eu pudesse, eu botava o nome de pau. A turma já fala pau mesmo, né? A gente chegava numa loja. Essa camisa, 30 pau. Esse sapato, 40, esse vestido, 50. Ia na zona. Ô, putona, quanto quer pra dar pra mim? Um pau. Já comi ela de graça. A gente ia ficar sabendo com quantos paus se faz uma canoa. Uma sobrinha minha com um pau só fez uma canoa. Três iatas e comprou cinco fazendas lá no Mato Grosso. Um pau só. Desse tamanho que vai for. Pra nós é tudo com dor, né? Tudo com sofrimento. É na política, nas artes, nos esportes. Agora somos, né? Penta, né? Agora a história mudou. Parou um pouco as gozações, né? Até se eu pudesse, eu botava uma mulher pra dirigir a próxima seleção. Aí eu botava uma mulher. Que é mulher manja de futebol também. Olha como é verdade. Elas têm regra, têm combinação. Sabem baixar o pau. Aguenta a caceta e não deixa as bolas entrar. Nós, humoristas, nós fazíamos muitos shows, assim, em creches, hospitais. Mês passado fomos fazer um show em Franco da Rocha, né? Onde tem lá a cidadezinha dos loucos, o asilo dos loucos. Os artistas vão muito lá. Alguns até ficam, nem saem mais de lá. Mas muitos que estão lá não são doidos, não. Eles se fingem de doidos pra ficar numa boa lá. Porque é tudo. De graça, cama, comida, roupa, tudo. Tem até umas doidinhas pra eles comê-las de vez em quando. E tem doida que dá também, né? Tem doida que dá. Tem mulher que sem ser doida já dá a doidade. Imagina sendo doida. O outro armou o cabelo assim e falou pro outro. Você fuma? Ele falou, fuma. Tem fogo? Tem. Põe no meu cabelo. Você morre. Pode? Pô, tacou fogo no cabelo do outro. Aquela bareda fumaceira saindo e ele tirou o pau pra fora. Agora chupa aqui que eu sou cachimbo. Eu sou cachimbo. Ai, que que ele era doido. Doido uma porra que ele era doido. O cara fica doido quando interessa. Quando não interessa, ele saia da doideira, né? É, aí saia da doideira. O Celso, amigo meu, tinha um irmão assim, destrambelhado, sabe? Cabeçudo, sabe? Boca torta. Mais torta. Por isso, uma buceta. Onde ele ia, o irmão ia junto pra pentelear. O Celso falava, hoje eu vou namorar. Eu vou junto. Hoje eu vou ao futebol. Eu vou junto. Um dia o Celso foi numa festinha de São João, sentado na cadeira, guardando a cadeira da namorada. O irmão senta ali e já começa a penteleada. E agora, meu irmão, você não vai a algum lugar? O Celso perdeu a paciência. Falou, vou. Vou dar o cunho lá na esquina. Falou, então vou ficar quietinho esperando. Ai, que que ele era doido, né? Doido era uma porra. Os dois não se entendiam de jeito nenhum, né? Aliás, o entendimento hoje em dia é um negócio difícil, né? Olha vocês o que é o entendimento. A garota no ponto de ônibus, com embrulho na mão, cristais que ela tinha comprado. A mãe é do lado. Aí chegou o alemão, recém-chegado no Brasil, falando tudo errado, né? Ô, Sr. Rita, por favor, para onde vai? A ônibus. Não é a ônibus que se fala, Sr. Alemão. É o ônibus. Vai ensinar a sofrer direito, viu? É o ônibus. É masculino. O ônibus. Muito obrigado, Sr. Rita. Quando ela foi subir, tropeçou, o emburho foi caindo da mão dela. Pediu ajuda para a mãe, né? Que estava perto da cu da mamãe. Aí volta o alemãozão. Ô, Sr. Rita, desculpe, mas acho que fala errado também. Porque não é a cu da mamãe, é o cu da mamãe. Nossa, o idioma é terrível, né? Você muda uma letra para lá, vai tomar do rumo na hora. Aconteceu comigo outro dia, até falei para um amigo meu, né? Falei assim, João do Céu, lá na festa me perguntaram, fiquei em dúvida. É clítoris ou clitóris? Ele falou, se perguntasse ontem de noite, estava na ponta da língua. Agora, entendimento que precisa ter entre o governo e o povo, né? Negócio de pesquisar preço, acho bom, tudo, mas desemprego ainda apavora, né? Tem pais aí enganando os filhos, fritando merda, falando que é torresmo. Nego usando papel gênico dos dois lados, né? Camisinha pelo avesso, o nego trepa, lava e põe do outro lado. Japonês põe 20, que é para engrossar um pouco mais. E medo da AIDS também, é claro, né? Nossa, está todo mundo apavorado com AIDS. Já tem nego aí chupando xoxota de carnudinho. Negócio é a gente usar a simpatia da galinha para não pegar AIDS, né? Pega a galinha, tira as penas do cu dela e carrega no bolso. Porque diz que quem tem pena do cu não pega AIDS. Mas, viu, gente, que o desemprego é um fato ao consumado, é, vamos ver? É. Eu fui fazer um show em Foz do Iguaçu, gente, aí eu vi como tem brasileiro desempregado, Tudo saco... Eu fui fazer umas comprinhas do outro lado, desisti, fila enorme, tudo brasileiro. Perde emprego, vira um sacoleiro, vamos buscar as coisas no Paraguai para vender em São Paulo. E eles trazem de tudo, né? De lá. Uma vez até diz que chegou um senhor no aeroporto de Guarulhos com uma mala bem gorda. Caiu na banca de um fiscal Caxias. Por favor, meus senhores, uma mala aqui na minha banca, depressa. Ui, seu fiscal, eu sofro de úlcera, dá para dispensar a revista? Não, não dispenso, não. Tratamento igual para todos. Depressa, vai, vai, vai. Tem fila, meu amigo? Depressa, vai. Não teve jeito, coitado, botou a mala assim em cima do balcão. Vou usar o violão aqui no balcão. Abre a mala, meu senhor. Eu pego o zíper. Caiu as duas partes da mala. Cheio de pacotes. O que são esses pacotes aqui, meu senhor? Não é nada, não, seu fiscal. Lembrancinha para os amigos que precisam olhar, só vai perder tempo. Não eu perco o tempo, porque a minha função é essa merda. Tá legal? Tirou o papel quando olhou. Meu amigo, como é que o senhor entrou com essa mercadoria aqui em São Paulo? Isso é pior do que maconha, do que cocaína. O senhor está arruinado. O senhor já viu o que o senhor tem na mala? O senhor está sabendo o que tem na mala? O senhor está com a mala cheia de bucetas. E é buceta, com certeza. Quantas bucetas tem aqui? Isso aí tem umas 45. Isso aí tem mais de 500. Eu vou conferir uma por uma. Pegou o pacote e já começou. Molhou a língua. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Isso aqui tem 100 bucetas. Tá ferrado, viu, meu amigo? Comprar, tá desvogado Olha direto pra polícia, não sei lá Parenta e cinco Duzentas bucetas Tá embucetada essa merda aqui 78, 79 Olha, enganaram o senhor porque tem um cu aqui Tá certo Trazendo na mala a melhor coisa do mundo, gente Quem tem dúvida Você tem a melhor coisa do mundo O chato é que a mulher vem junto Essa que é a merda Pudesse comprar separado A gente chegava na bucetaria Pedia pro buceteiro Daquela loirinha, magrinha, gordinha Podia comprar na feira No fim da feira não Que aí só vem aquelas pelancuras Aí eu até vou cantar uma modinha Sobre esse tema Já que eu tô na A viola aqui na mão Essa modinha é interessante É a história do senhor Ele ganhou uma modinha de buceta Você tinha assim, uma modinha Plantou no quintal da casa dele Até plantou em terra bem ruim mesmo Porque se plantar em terra boa Nascem aqueles bucetões enormes Era ruim nas pequenininhas Apertadinhas E quando elas cresciam Ele apanhava elas E botava na bucetinha Uma cestinha especial Pra levar pra feira Lá ele botava no bucetacho Um tacho refrigerado Assim pra conservá-las E cantava essa modinha Pra chamar a freguizinha Pra barraca dele Olha as bucetas Magrinhas, gordinhas Já tão crescidinhas Já dá pra chupar Paga duas, leva três Aproveita o freguês Aproveita o freguês Que já vão acabar Ah, eu plantei essa modinha No fundo do meu quintal Foi crescendo as bucetinhas E formou um bucetal Hoje eu ganho meu dinheiro Buceteando o dia inteiro Oferecendo pro pessoal Olha as bucetas Bucetinha, bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão Vamos comprar Olha a bucetinha, bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão Eu cuido muito bem delas Porque é meu ganha-pão Por isso não põe o dedo Por favor, não põe a mão Meu amigo, isso não é teta Não me aperta essas bucetas Que elas ficam com tesão Olha as bucetas Bucetinha, bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão Uma ali pro cavaleiro Outra ali pro cidadão Uma ali pro punheteiro Olha o troco, meu irmão Isso aqui é coisa rara Com cabaço são mais caras E as larga em liquidação Olha as bucetas Bucetinha, bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão A melhor coisa é buceta Isso não tem discussão Tá provado que a punheta É somente uma ilusão Quando você tá gozando Você pensa que tá trepando E tá com o caralho na mão Olha você Bucetinha, bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão Obrigado 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 O pessoal gosta de aplaudir as bucetas Até me lembrei de um fato curioso Estavam nessa época Dois gaúchos Vestidos a caráter Bota, bombacha Um querendo Convencer o outro A votar na chapa Lula-Brizola Bote Tu tens que votar na chapa Lula-Brizola Prestigiar o Rio Grande do Sul Se tu não vota Nesta chapa Tu não é gaúcho Aliás, tu nem tem cara de gaúcho Onde é que tu nasceste, tchê? Ah, falar a verdade Eu nasci Foi na vagina da minha mãe Pois sabe que tá aí Um lugar que eu gostaria De conhecer, tchê? Mas isto é simples Tu monta na pica do meu pai Que até leva até lá Cada um mais grosso que o outro, né? Eu gostaria mesmo de votar No meu padrinho de casamento No Silvio Santos Aliás, até hoje Até hoje As pessoas me perguntam Desde a época que eu contava piada No programa dele Se ele paga aqueles prêmios E o Silvio paga direitinho Casa, carro, dinheiro E só não tava querendo pagar O resgate da filha Da Patrícia Que também os bandidos Não tava com o carneiro Rigorosamente Agora o Silvio Não é somente Um grande comunicador O Silvio é, antes de tudo Um homem Pra negociar Que nem o Silvio Não existe igual Ah, cês sabem O sequestrador Voltou na casa dele Ficou oito horas Com o revólver Lá no peito dele E ele Negociando com o rapaz Rapaz até inteligente, né? Que cês viram Que ele só queria 500 Ele não foi pra um milhão Porque se ele vai E erra Ele perde tudo Mas o Silvio Pra negócio Não tem Que nem ele Não tem O técnico de futebol Tele Santana Quando ficou doente O Silvio Deu de presente Pro Tele Um túmulo De presente Pro Tele No cemitério Do Murumbi Lá em São Paulo Um túmulo Pro Tele Ao lado do túmulo Do Ayrton Senna Já avisando a propaganda Dia de finado O cara chega lá E já lê Até lê a cena Cara é Cara pra negócio É fodido Tudo que ele faz Dá certo Nunca vi coisa igual Quando começou a fazer novela Ele pediu minha opinião Eu falei Silvio Novela é com a Globo Você sabe disso Mas o Ayrton Ledo Mamá comigo Vai dar certo E deu certo Ele vendeu as novelas Dele lá pra Portugal Portugal compra as nossas novelas E lá eles mudam o título Das novelas Sei por que Eu trabalhei lá Um ano retrasado Até assisti Alguns capítulos Daquela novela antiga Roda de fogo Lembra? Lá se chamava Emurroida em Brasar Aquele seriado Da Malu Madre Anos rebelde Lá o cu revoltado Escopia tudo da gente A Volkswagen Quando lançou o gol Aqui eles lançaram Lá bola na trave Aqui lançaram a besta Lá eles lançaram a idiota Aqui lançaram o cá Lá eles lançaram o cu Escopia tudo da gente Aqui no Brasil É a AIDS Lá é a porra assassina Aqui é ginecologista Lá espião da casa Do cralho Até o caminhão Entregando o gás Anunciando com a musiquinha Eles fizeram A mesma música Se fuderam Porque lá toda vez Que o caminhão Friava A orquestra Caía de cima do caminhão E a coisa tá feia Gente É Bahia Eu trabalhei lá Semana passada Nossa Tem negro lá Já fazendo macumba Com quinoa Por que comprar galinha Nada O pacotinho Dá seis macumbas Não é verdade Por isso que a baianada Vem muitos pra São Paulo Sabe que aqui Tá o mar de rosa Vem de malicuia Traz até os animais Cachorro Papagaio Gato Aliás Falando de gatos Uma vez o baiano Chegou em São Paulo Perdeu o gato dele Na rodoviária Foi na prefeitura Departamento de animais Perdidos Buscar o gato dele Gato tudo fodido Pelo carrinho Tudo pesteado Feio de dentro Feio de orelha Ele chegou lá No guichê E falou pro rapaz Vem buscar meu gato Perdi lá na rodoviária O baiano é mole Pra falar Dá uma tartaruga Pro baiano Tomar conta E ele deixa ela fugir O baiano Aposta a corrida Com ele mesmo E chega em segundo lugar Se você pedir Pra um baiano Subir numa árvore Ele deita na semente Dela e espera crescer Vocês não conhecem A história Dos dois baianos Caçando lá no meio Do mato Uma hora Um tirou a peixeira E fez assim Cortou a lesba No meio O outro achou ruim João Porque matou a luz Porque essa fila Da puta Tava seguindo Nós A mais de duas Baiano Baiano é folgado É acomodado Aquela preguiça Aquela indolência E o baiano Deitava na rede Com a perna Pra fora Falou pra mãe Que tava um pouco distante Mãinha Tem remédio aí Pra mordida De cobra Por que meu filho A cobra Lhe mordeu Não Não Mas vem vindo No mali Ô Ô dó Vim buscar Melgar Perdi lá na Rua do viado Lá perto do Rio Tieti Amigo aqui Tem mais de cinco mil gatos Como vai achar o seu? Só deixa eu entrar aí Que ele conhece Minha voz Eu chamo Ele vem Nos meus pés Vai lá Ver teu gato Ele tá no meio Da gataiada Baixão Baixão Aí vem o gato Meal Meal Sem dinheiro Sem gato Pobre Fodido Desculpa essa redundância Pobre Fodido Que eu falei Lógico Todo pobre Fodido Eu sei disso Fodido De azarado O pobre é tão azarado Que se um dia ele comprar um circo O anãozinho vai crescer Pobre levanta com o pé direito E já pisa no perigo Cheio de bosta Olha como o pobre é azarado Esse coitado além de pobre Ele era também um gago Perdeu o emprego Com o fundo de garantia Foi morar numa pensãozinha Primeiro dia Trouxer arroz doce De sobremesa Ele tá com o pratinho lá A moça começou a colocar no pratinho Mais 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 Come esse aí Depois eu trago mais pro senhor Ele falou Mas eu não gosto De arroz doce Porra E o fanhoso O fanhoso perdeu o emprego E a namorada Também o que ele fez pra ela O aniversário dela acorda Coitada às seis da manhã Pelo telefone A namorada Preciso te dar uma notícia Uma notícia É o Falei, pelo amor de Deus, dá essa notícia urgente Mas dá cantando Quando canta não gagueja Tá Olê, olá Tua mãe morreu, amanhã vão enterrar Vim buscar meu gás Ah, nossa, a piada já acabou Mas o pobre é assim mesmo O pobre, coitado, não tem nem diversão Eu estive analisando, diversão de pobre Fazer filho, carnaval Carnaval difícil é dinheiro pra fantasia Esse ano teve pobre aí Fantasado de coxinha Fantasia barata, vão ensinar Fica pelado, joga azeite no corpo Rola na aranha, enfia um carro de vassoura no cu E sai pulando pelo salão Mamãe, eu quero Coxinha Ou então fazer filho Que é a grande diversão do pobre Que nem o casal Pobre, pobre de maré de si Os dois, né Fazendo filho lá no barraco deles Depois partiram pra umas posições diferentes Pra uns 69 Aliás, não sei porque 69 Tantas posições melhores pra fazer amor Que as mulheres até gostam, né O frango assado, por exemplo Uma posição deliciosa Até quem não conhece Presta atenção que eu vou ensinar agora, por favor Vocês viram que o meu show Não é só sacanagem Ele tem o lado educativo também O lado pedagógico, né Frango assado, presta atenção A rarra que você já conhece, tá legal? Presta atenção O frango assado É assim, meu amigo Pensa pra mulher deitar de barriga pra cima Aí você pega as duas pernas dela Erguendo, erguendo, erguendo Erguendo, se possível Fazer o joelho dela Encontrar com os seios Gente, ela fica igualzinho O frango assado Ela fica assim Ela fica assim Crau Elas gostam É, quer Entrar tudo, né Outra trepada Melhor de todos é a trepada Pião do boiadeiro Você pede pra mulher ficar de quatro Sobe em cima dela E fala o nome da outra Quero ver você parar Cinco segundos em cima dela Segura a pião Joga no chão e ainda dá um coice no saco Mas deixa eu terminar a história dos dois Olha que eu não terminei Tá os dois lá A maior transa Ela por baixo dele Toda desligada Que tem mulher desligada na hora da transa Tem, não são todas Mas tem mulher com a piroca Tá entrando E ela tá fazendo tricô Ela olhando lá pra bunda dela Minidito Que que é mulher? Vão trepar a porra Tô pensando Tá gozando Tô falando bosta E concentração Porra Bota esse troço aí na boca Coragem Vambora Vai, vai, vai Aquele puta sacão Na cara dela Porque esses três pelinhos do saco Foi no cosquinho Na ris dela Minidito Gasolina vai aumentar Porra mulher Vão trepar Que interessa a gasolina Nós não temos carro Que vai pra puta Que é o pariu A gasolina Quem te contou Esse negócio de gasolina? Ninguém contou não Benê Eu li num pedaço de jornal Que ficou grudado Aqui no teu cu Ô Ó que mulher desligada Gente Coitado crente Que ela tá gozando Ela tá lendo notícia Na bunda dele As mulheres Que será que elas pensam Na hora do orgasmo Dizem que tem mulher Que na hora do orgasmo Ela se transforma Em religiosa Outras em matemáticas Outras em sorvete Outras em roubinho Barrichello É A religiosa na hora H é assim Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus A matemática Mais uma Mais uma Mais uma A sorvete Ai que bom Que bom Que bom Que bom A rubinho Barrichello Não para Não para Não para Não para Obrigado A gente fala Fala das mulheres Mas não vive sem elas Elas conseguem tudo Com a gente Até casar com a gente Essas bandidas Conseguem Não As mulheres Quando elas querem Fazem até sacanagem Para os homens Isso faz Olha aqui um exemplo Cidadezinha pequenininha O ceguinho da cidade Foi na zona Comemorar o aniversário dele Foi lá Fazer a farrinha dele Molhar o biscoito Afogar o ganso Encapar a baixola Espalhar o mingau Destroncar o frango Alisar a piramboia Destricar o berimbau Repartir a peruca Esquentar o que há Vou distrair a manjuba Pincelar a taturana Engraxar o cartão Como ele não enxergava Pediu para a cafetina Arrumar uma putona Bem gostosa Para ele Era primeiro de abril A cafetina Arrumou uma mulher Totalmente diferente Do que ele imaginava As pernas dela Pareciam uma pedrográfica Tanto avarese Que tinha Celulite Que a minha azeitona Nos buracos Toda desdentada Verruguenta Ruga então Nossa Ela nem tinha Pé de galinha Era pé de chester E sentou na beira da cama E falou assim Dona puta Dona puta Fala que peça de roupa Você está tirando Para eu ficar com o pau duro Porque eu estou pagando Tudo bem Você está pagando Eu falo Estou tirando o sutiã Ai que tesão O sutiã Começou a endurecer já Dona puta E agora Agora eu estou tirando A meia Ai que tesão A meia Quase duro E agora Agora eu estou tirando A calcinha Ai que tesão A calcinha Você faz 69 Faça o ano que vem Dia 15 de fevereiro Sacanagem Que coitada O que será que as mulheres Faz isso para nós As mulheres quando elas querem As botam até chifre na gente Que nem essa mulher Gostazona Galinha Maidadeira Maidava 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 Que quando ela morreu No caixão O joelho olhou para o outro E falou Enfim juntos E o marido Cornelético Cornelético É aquele que você fala Tua mulher está dando para todo mundo Ele fala Tô ligado Tô ligado E o amigo do Cornelético Chegou e avisou Falou Zé Sua mulher está saindo Covarte Essa piada lá da região De Prudente O pessoal fala assim Na verdade Ninguém fala Walter O pessoal fala No interior Fala assim Que nem a Hebe Camargo Varte Fala assim Sua mulher está saindo Covarte Falou que é isso O Varte O Varte é amigo meu Estudou comigo Na faculdade Que nem um irmão Mas ela está saindo Com o Varte E ela está trazendo o Varte Na sua casa Ela está trazendo o Varte Na sua cama O Varte Eu vou ficar escondido No guarda-roupa Olhando pela fechadura Para pegar em fragante Falou Fica Você vai ver ela Dando pro Varte E ele ficou A noite pintou a mulher Covarte A tiracola Gente Quando ela tirou Os seios despencaram Caiu Quando ela tirou A calcinha A barrinha Caiu Ele lá dentro Do guarda-roupa Ai meu Deus Que vergonha Do Varte Nem estava aí Com o chifre O que será que as mulheres Fazem isso para nós Acho que é o troco Que elas dão para a gente Em relação ao que fazemos Para elas O que as mulheres Aguentam dos homens E as casadas Eu fico imaginando Aquelas que o marido É chegado em bebida Na hora de dormir Eu imagino Aquele cheiro De cachaça Bafo de cachaça De chope De cerveja E bate a cabeça Os braços As pernas E grune E rompe E peida Puta que pariu Ronco também Enche o saco Para parar com o ronco Dos maridos As casadas Presta atenção O sistema Do travesseiro Para na hora De roncar Para na hora É assim Eu vou explicar O marido O marido está dormindo Tem aqueles que assustam Tem aqueles que assustam O que aconteceu A perna abriu A perna abriu O saco cai O saco caiu Tapou o cu Tapou o cu Não entra ar Não entrando ar E não ronca Mas a mulher Mas a mulher está disputando Os passos dela Já melhorou bem Ainda precisa conquistar Muita coisa O salário é menor Ainda sofre discriminação De todos os tipos Discriminação no emprego Quando é gostosa Então é pior Todo mundo está cantando Nem uma amiga minha Trabalha em uma empresa Grande Foi se queixar Ela é gostosa Foi se queixar Para o dono da empresa Que ela estava sofrendo Assédio sexual Lá dentro da empresa O dono da empresa O diretor da empresa Falou O que está acontecendo Que eu vou tomar providência Falou É um cretino De um funcionário Trabalha aqui Toda vez que passa por mim Fala que meus cabelos São cheirosos Falou Mas isso não é assédio sexual Ela falou É sim Ele é anão A mulher é lá A mulher Agora a mulher pode ter Todos os defeitos Mas a mulher não Perde Era a suavidade A feminilidade A inteligência A vaidade Que nem a garota Linda Foi passar o fim de semana No Mato Grosso Na fazenda dos avós Muito quente Ela dormiu peladinha A avó chegou Para dar uma boa noite E viu a neta Pelada Admirou-se Maria Lúcia Você está pelada Está pelada Não Vovó Estou com a camisola do amor Os avós não resistem A camisola do amor Boa noite Beijou a neta Foi dormir Resolveu fazer a mesma coisa Para o velho dela Fiz para a mão pelada Fiz para a mão pelada O velho chegou Para dormir Anastasia Você perdeu o juízo Anastasia Você está pelada Você está pelada Minha velha Está pelada Anastasia Não Aparício Estou com a camisola Do amor Ah bom Mas podia dar Uma passadinha Eu admiro 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 A presença Do espírito Da mulher Que nem essa gostosa Cinturinha Aquelas sobrancelhas Negras Que nem a da Malu A caseitonas verdes Que nem da Vera Ficha Que esse peitão Igual os da Fafá O que chamava mais atenção Nem era o seu Era a bunda Ela tinha uma bunda enorme Gente Olha Eu Como é que eu vou explicar Ela nem tinha anos Tinha séculos Se ela desse um peido Num saco de confeta Ia ter carnaval O ano inteiro Porque Voltou do médico Do ginecologista Do entregador de pizza Esse é o apelido Do ginecologista Que ele também Sente o cheirinho Mas não pode comer Não é verdade O marido ciumento Começou a xingar O ginecologista De ciúme Como é que foi o exame Naquele viado Aquele médico Que é um viado Ele falou Tudo bem Exame de rotina Falou Suas pernas bonitas Exame de rotina Falou Os teus seios Pontudos Durinhos Exame de rotina Só fala isso Exame de rotina E do bundão Ele não falou nada Não De você Ele não perguntou As mulheres As mulheres Têm resposta Têm solução Para tudo Queria garota Ia casar Não tinha mais cabaço Foi pedir conselho Para a amiguinha A amiguinha falou Faz o seguinte Compre uma bexiguinha Dessa de enfeitar Aniversário de criança Borrachinha fininha Corta um pedacinho Cola com durex Na chavaz A hora que ele enfiar Vai fazer puff Ela tomou um banho dela Perfumada Camisola transparente Se embrulhou para presente Pegou a bexiguinha Cortou um pedacinho Assim com a tesoura Com o durex Colou direitinho Lá na área de lazer Na perseguida Ali No pastel de cabelo Ela colou Ali na toca da jiboia Ela colou Ali no capô do fusca Tentou jogar os pelinhos Para disfarçar o durex Não tinha As mulheres têm essa mania De deixar só aquela faixinha Aqui Pô Deixa o bombril Lá protege contra bactérias Na verdade O homem gosta É bem peludinho O homem gosta do desconhecido Quer procurar Meter a cara no mato É a surpresa O homem gosta É de descobrir A boquinha do Enéas É só aquela coisinha Horrorosa Parece asfalto Sem acostamento Aí não tinha Ela fechou as pernas O marido Se jogou em cima dela Abriu as pernas Quando olhou Ficou apavorado Parecia uma estátua E foi essa cara de bobo Parece uma estátua O que a gente faz Nunca vi um cabaço Não Já vi vários Agora escrito Feliz aniversário Foi a primeira A parte que ela foi cortada Deixa eu tomar um fôlego aqui Para dar uma respirada Cantando uma modinha para nós Modinha de cabaço também A modinha da Bastiana O Zé engravidou A Bastiana abandonou ela E foi embora Ela chorava de saudade dele Então quando chegar a parte da Bastiana Eu pedi para vocês cantarem comigo É uma música caipira Tem que cantar bem assim Bem caipirada Que nem o negócio do Vart A parte da Bastiana Que eu quero que vocês canvem comigo É assim É isso aqui Todo mundo O rapaz parava pra me paquerar Deixava eles de pau duro pra vocês Eu juro Eu era de arrasar Vai Zé O carro da puta O carro da puta é corcelo Gente eu era boazuda Era cabaçuda Era um tesão Um dia encontrei o Zé Que me fez mulher E fez meu coração Eu achava ele batuta Mas esse viado da puta Não era isso não Me arrastou lá no capim E me deixou assim Com esse barrigão Vai Zé Por que Que eu quero gostar de vocês Só vocês Zé Por que Que eu quero gostar de vocês Perfeito Bonito e afinado Agora só as virgens Zé Vai Zé Me foder agora Puta Puta que pariu Mas São Sebastião Tá progredindo Zé Você foi ingrato Me levou pro mato Me desvirginou Hoje eu tô toda fudida Com as teta caída Que você chupou Zé Vou cortar teu saco Pra tapar o buraco Que você me fez Zé Pra falar a verdade Eu tô com vontade De dar pra você outra vez Obrigado Quando eu fiz esse show Na Goiânia Zé De Camargo Luciano Pra assistir Que eles são de lá Aliás Qual a dupla Que não é de lá Essa é a pergunta 90% das duplas São formadas Todas lá Em Goiânia Eles gostam Por isso que o pessoal fala O meneiro Quando pega a mulher Em fragantes Que mata os dois O paulista Já mata o homem O goiano Não Ele mata a mulher E já pega o homem Pra formar a dupla Sertaneja Mas quando eu fiz Essa modinha Eu fiz pensando o seguinte Coração da mulher Às vezes Não tem lógica O Zé fez tudo isso Ainda queria dar pra ele Ainda bem que foi-se embora Se livrou do casamento Dos parentes Dos cunhado Cunhado Grande bosta Cunhado Cunhado fosse bom Não começava com o cu Se livrou da sogra Nossa Sogra quando fala Tem que benzer várias vezes Sogra pra mim Que nem cerveja Só presta em cima da mesa E gelada E eu se eu fosse Deus Fazia a sogra Nascer só com dois dentes Um pra abrir a cerveja Pro genro E o outro pra doer Pra caramba Tem neus que gosta de sogra Lá no Paraná Um senhor fundou uma cidade Botou o nome da cidade Em homenagem à sogra dele Cidade até conhecida Vocês já ouviram falar Tenho certeza Cascavel Sogra enche o saco Um amigo falou pro outro Assim Zé fala uma coisa ruim aí Falou minha sogra Não De comer Falou a fia dela E o cara morava No sítio A sogra morava com ele 20 anos A sogra enchendo o saco Não parava de falar Um minuto Se você tem uma ideia Ela ia na praia Voltava com a língua bronzeada E ela morreu Morreu não Teve aquela doença Catilipsia A pessoa fica 24 horas Desacordada Ele não esperou As 24 horas Botou a véia no caixão Ele levou pro cemitério No meio do caminho O caixão bateu num toco A véia acordou Putz Viveu mais 20 anos Depois de 20 anos Ela morreu Morreu a noite Morreu pra valer E a noite mesmo Ele já levou pro cemitério Mas aí ele foi vivo Foi na frente Com o farolete Cuidado com o toco Ó o toco Ó o toco E o cara chegou pro amigo Falou Antônio Eu sou novo aqui na cidade Me falaram que você casou Três vezes Tuas três sogras morreram Isso é muita sorte É verdade Falou É verdade As três filhas da puta Foram pro inferno Do que morreu a primeira Antônio A primeira Ela comeu abobrinha envenenada E a segunda Também comeu abobrinha envenenada E a terceira Aí foi uma paulada na cabeça Mas por quê? Porque ela não queria comer Abobrinha envenenada Sogra é terrível O cara ligou Alô, por favor Minha sogra quer se jogar Aqui do vigésimo andar Vocês venham pra cá Depressa Meu senhor Isso aqui é uma carpintaria Liga pro corpo de bombeiro Aqui é carpintaria Não, é daí mesmo A janela tá enguiçada Não quer abrir E o cara chegou pro amigo Falou assim Ó, Genor Você tá triste O que você tem? Falei Claro que eu tô triste Acabei de enterrar minha sogra Mas tá tudo arranhado Sujo de terra Ele falou Pois é Ela não queria Vai enterrar tua sogra Enterra de cabeça pra baixo Se ela ressuscitar Ela acaba mais pra baixo Vai lá pro Japão Eu não falo mal da minha sogra Graças a Deus Minha sogra é um anjo Vocês estão fodidas de vocês Estão vivas aí Eu tenho sogra Não, não tenho filha Apesar que eu ainda posso fazer Que tentar Que eu já passei dos 50 Também O homem quando passa dos 50 Dá medo que ele entre Na fase dos metais Prata no cabelo Ouro no dente Chumbo no pau A tensão não acaba Muda de lugar Sai da frente Vai pra trás Eu não gosto nem de pensar Numa hipótese dessa O cara fica adequado Dando uma charré no quibe Meus amigos Eu não tenho nada contra Esse negócio de homossexualismo Eu respeito Eu tenho Agora eu tenho Minha opinião formada Nesse assunto Até eu vou dizer aqui Eu acho Que um homem Pode amar outro homem Isso eu acho Um pai pode amar um filho Um filho pode amar um pai Um irmão pode amar um irmão Olha aí Isso prova que o homem Pode amar outro homem Agora meus amigos Precisa botar o cu na jogada Isso é que não entra aqui Isso é que não entra aqui Na minha cabeça O cara fica adequado Queimando a rosca Esse é um costume horroroso Tem uma piada assim O cara era grosso Que nem a pide de navio Ele tinha um costume horroroso Ele acabava de comer Pra limpar os dentes E não usava fio Nem palitinho Ele fazia assim Um dia ele tá comendo Uma bicha E limpando os dentes Ao mesmo tempo A bicha achou ruim Nossa Que costume feio Que você tem Falar É bonito É o seu Olha Cada um Mais grosso Que o outro Não tem gente Grossa nesse mundo Vocês já repararam E nem o Romeu O Romeu era grosso Que nem sal de churrasco O Romeu era caminhoneiro Uma metida poeta Gostava de rimar As palavras Tudo que ele falava Era rimado Uma mulher pedia carona Ele dava Quando ela entrava no caminhão Ele já falava Meu nome é Romeu Esse caminhão É meu Entrou aqui Se fodeu Entrava outro Meu nome é Romeu Esse caminhão É meu Entrou aqui Se fodeu Entrou uma freira Meu nome é Romeu Esse caminhão é meu Entrou aqui Se fodeu Moço não faz isso comigo Eu sou uma freira Depois também Eu estou menstruada Não vem com nhanhanhan Não deixo para amanhã E vou comer Sua bunda irmã O meu também A bunda da freira Chegou na cidade A freira desceu E agradeceu Rimando Meu nome é Robert Val Gostei do seu pau Isso aqui é Fantasia de carnaval Agora o negócio de filho Que eu estava falando Não está brincando É verdade Não tivemos filho Eu e a Marli 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 Aquela que chora Lá no Raul Gil Mas eu não esqueço Eu não esquento com isso Não Que nem adianta Até recentemente Fiz meus exames De espermograma Levei para o meu médico Ele examinou Me tranquilizou Ali fica frio Você não tem porra nenhuma Eu acho que eu não tenho filho Eu gosto de contar Piadas de criança Dos filhos dos outros Até me lembrei De uma interessante Na sala de aula A professora falou Para os alunos Meus alunos Vamos fazer um teste De inteligência Ricardinho Fala para ti O nome desse bichinho Quatro perninhas Anda no telhado Tem bigode Faz miau Mas tem uma azeitona No nariz Ah professora Com a azeitona No nariz Eu não sei Que que é Não Sabe Não quer pedir ajuda Aos universitários Pedir Ele está ferrado Ultimamente Os universitários Estão pedindo ajuda Para as placas Não é verdade Não faz orel Eu pulo Mesmo assim Eu vou ajudar Tem bigode Faz miau É gato Azeitona Eu só coloquei Para complicar Você Pedrinho O que é Tem um biquinho Uma asinha Te põe leite Café Tem uma goiaba Embaixo Ah cacete Com goiaba Embaixo Não sei que porra É essa não Em goiaba Não sei que porra É essa não É bule A goiaba Também só coloquei Para complicar Pergunta você Para mim Joãozinho Era o diabinho Da classe Então pergunto Mesmo Eu pergunto Eu pergunto Vai se foder O que é uma coisa Que é rolista Tem a ponta vermelha Tem duas bolas Embaixo E as mulheres Gostam de pôr na boca Tá expulso da classe Sem vergonha Não Professor É batom As bolas Só coloquei Para complicar Ferrou a professora Na sala de aula Também Professor perguntando Para os menininhos Que você vai ser Quando crescer Você é jogador Que nem o Ronaldinho E você Francisquinho Você é jogador De tênis Que nem o Guga Professor E você Joãozinho Era o diabinho Quando crescer Você é rico Para toda noite Eu ter uísque e mulher Uísque e mulher Uísque e mulher E para que uísque e mulher Toda noite Ah professor Eu estou de saco Cheio Punheta e coca-cola Punheta e coca-cola Punheta e coca-cola Que merda De vida Do garoto Eu sempre gostei muito De pegar assim O lado ingênuo Da criança A inocência Da criança E nem um menininho Tentando tomar Um comprimido de Viagra A mãe tomou dele Dá isso aqui meu filho Não mamãe Preciso tomar Viagra Estou com diarreia Isto aqui não é para diarreia Como que não? Toda noite Eu vejo a senhora Dar esse remédio para o pai Ainda fala para ele Tome isso aí Para ver se essa merda Endurece Agora Tem criança Que não tem nada De ingênuo O menininho mal criado A mãe deu uns tapinhas Na bundinha dele Doeu Ele xingou a mãe Ai Filha da puta Quem é filha da puta? Eu Presença de espírito E o menininho Vivia mijando Nas flores do jardim Um dia o guarda Pegou ele pelos cularinhos Peguei seu sacana Próxima vez Você mijar nas flores Eu corto o seu pinto Está ouvindo? Eu corto o seu pinto Pode cortar Faz transplante Faz transplante Quero ver o doador Quero ver onde é que você vai arranjar um pinto É fácil Eu boto uma armadilha aí no teu cu Pego quantos eu quiser Acabou o co-guardo Presença do espírito do menino Ele é um menininho também Oito aninhos Ele tinha uma voz fininha E ele entrou no banheiro dos homens Viu o cara mijando com a piroca enorme Nossa moça Pra quem se pintou? É pra enfiar no cu do menino Que fala fino Ô louco Ô louco E o menininho tocando punheta no banheiro Deixou a porta aberta A mãe chegou Ele Sai daqui mamãe Que isso espirra Os menininhos jogando bolinha de gude Na rua poerenta Chegou o padre novo na cidadezinha É o correio meu filho O padre é novo aqui Não sabe O correio se o passarinho no trânsito O padre se o passarinho no trânsito O seu joaquinho É o correio Obrigado viu Não fique nessa poeira Faz mal pra saúde Viu Em vez de ficar nessa poeira Vão lá na minha igreja E vou ensinar pra vocês O caminho de Deus Ah Tomaram o cu o padre O padre não sabe nem o caminho do correio Vai saber o caminho de Deus Errou o padre Eu gosto de contar piada de padre Eu gosto O padre tá confessando os fiéis Uma pequena fila Primeira da fila Uma garota linda Tipo Ana Paula Arósia Assim Linda Aquela face rosada Que nariz perfeita Boca linda Aquele peitinho pontudo Durinho Sem sutiã Blusa transparente Barriguinha amostra Com aquela calça de cóton Justa Justa Que se ela desse um peido Formava uma bolha aqui atrás É o peido e bolha Não tem por onde escapar Tem o assassino Aquele que a pessoa enforca É perigosíssimo Que dá nó nas tripas Se tiver alguém segurando o assassino Aí não façam isso Aí na plateia Não façam Libera 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 Quem tiver perto Que se foda Tá legal Pagou 15 pau Pei da hora Que quiser Deixa o peido pra lá Eu nem sei porque Estou falando isso Mas a garota Não queria se abrir E o padre insistia Vamos filho Abra seu coração Não posso esperar Tem fila Ai padre Que vergonha Mas fale Filha Tá falando com Deus Não é comigo Por favor Fala honesta e sinceramente Tá bom padre Eu vou falar Eu vou falar Só que foi padre Só que foi Eu dei a bunda Pro meu namorado É um pecado muito grave Filha Nem sei qual a penitência Pra esses casos Espere aqui Que eu vou apanhar O livro das penitências Que eu não decorei Esse negócio De dar bunda Pro namorado Espere aqui Foi apanhar o livro A garota envergonhada Foi embora Atrás tinha um português Entrou no lugar dela Aí volta o padre Com o livrão Mas me diz então Quantas vezes Você deu a bunda No português O que? Uma vez só Quando era menino E vai adivinhar assim Na puta Olha vamos Vamos Obrigado Vamos deixar o padre Sossegado na igreja E vamos seguir o nosso caminho Com o português Que é minha homenagem Aos 500 anos do Brasil Português estava na beira da estrada Estava na estrada Parou o carro Assim na beira da estrada Para ir no banheiro Esses banheiros horrorosos Que tem a beira da estrada Não tinha outro Ele foi lá mesmo Botou a bunda lá no vaso Para botar os menininhos Para nadar Rebocar a cerâmica ali Para sortar um toco Como diz o caipira E ele está lá Lendo aquelas frases horrorosas Que escreve nos banheiros dos homens Das mulheres também Elas escrevem Aquelas besteiras Não caga cantando Que a bosta sai dançando Lá fora você é valente Aqui não passa de um cagão Olha só a cagada Que você está fazendo Aqui termina a obra De um grande cozinheiro A verdadeira felicidade Consiste em chegar a tempo Neste local Não adianta piscar Que eu não volto mais A diarreia falou para o peito Vai buzinando aí Que eu estou sem freio Essa que mais escreve é essa Aí ele viu uma frase Com letra miudinha Ele queria ler Mas estava sem óculos Português é curioso Ele foi chegando perto Chegando perto Chegando perto Chegou pertinho Aí leu Senta aqui Você está cagando Fora do vaso Mas ó meu amigo Continuando com os 500 anos Em Brasil Estava o português O francês E o americano Caçando lá na África Se perderam os três Mas perdidos assim mesmo Que nem filho de puta No dia dos pais Certo? Perdido Perdido que nem o espermatozoide Que se perdeu Pediu informação Para o outro espermatozoide Amigo eu estou perdido O útero está longe O outro Calma companheiro Você acabou de passar Pelas amígdalas Aí os índios Pegaram os três E levaram na frente Do cacique Pediram a chance O cacique deu O cacique vai dar chance Para os três Cada um pede um bejeto Se dentro de um dia Tribo não traz esse bejeto Nós sortos sei Se nós traz bejeto Nós mata o sei Tira a pele E fazer canoa Pode pedir o ser Francês Pediu um negócio absurdo Olha aqui seu cacique Vou pedir uma coisa difícil Que nem vão trazer Que eu sei Tem que soltar nós três Eu quero que tivesse Para nós A espada que Napoleão Usou na batalha De Wouter Luce E vou pedir No dia seguinte Aqui espada Napoleão Tira a pele Fazer canoa Mataram o francês Botaram a pele Para secar Lá na aranha Português olhava lá Fora a pele Pensando o que ele ia pedir Pedir bosta nenhuma Português nem se masturba Porque ele não tem Imaginação O que ele ia pedir Olha a sua vez O americano Eu quero É uma lâmpada elétrica Aquela que Thomas Edison Inventar No dia seguinte Aqui lâmpada Tira a pele Fazer canoa As duas peles secando Ele chegou a ver Do português Pensou tanto O que ele ia pedir A cabeça esquentou De tanto Ele não tem que pensar Porque não vinha Uma coisa lógica Aqui para ele E não vem mesmo Português levou um tiro Na cabeça Levou seis dias Para morrer Que a bala Não achava o cérebro Português foi pagar Imposto de renda Na fonte E morreu afogado Lá na fonte Português chegou no médico A boca toda queimada Cheia de bolha A boca O médico Como é que queimou A boca assim Seu Manoel Falei É que eu estava Transando doutor Falei Sim mas e daí Falei Daí com uma hora lá A mulher falou para mim Agora tu apaga Lâmpada e chupa Eu chupei Caimoto Olha Português só inventa merda Português não inventou Um comprimido Para matar a sede Mas tinha que tomar Com três copos d'água Português foi comprar Uma pizza para a viagem O cara Vou cortar em oito pedaços Para o senhor Ele disse Não, não, não Corta em quatro Eu sou sozinho Oito é muito para mim Manoel Tua mulher está te traindo Com o teu melhor amigo Ele correu na casa dele Matou o cachorro dele Na hora Português chegou no balcão Uma lata de azeite Dois quilos de becaial Cinco de becaial O senhor é português Preciso ver este pelo meu sotaque Ele falou Não senhor Que aqui é farmácia Mercadinho Lá nesse quinto Porque ele foi fazer o exército Sargento Mas no fim da fila Ele foi e voltou Não mandei no fim da fila Mandou o sargento Mas já tinha outro Lá no meu lugar Lá no fã De gamalinha Do português Magrinho Fiscal Não quis revistar Tudo jóia E aí português Não senhor Metade é cocaína Português ligou para a variga Gostaria de saber O tempo de voo São Paulo Lisboa Um minutinho Muito obrigado Meu senhor Português também Era espião em Portugal Veio para São Paulo Numa missão Entrou no táxi O motorista Para onde vai Falou Isto jamais saberás Gays acampado No Pantanal Entrou na barraca Dos amigos Que nem um foguete Pessoa foi mijar Viu os índios Vem nos atacaram São perigosos Calma Manel Precisa ver se os índios São amigos ou inimigos Não eles são amigos Eles vêm todos juntos Português pescando Com o pé para fora do barco O jacaré comeu o pé dele Ai o jacaré comeu o meu pé O amigo Qual deles Sei lá porra Esses bichos São todos iguais Português entrou em casa Com a caixinha de mata e leão Embaixo do braço A esposa Querido Pedei para trazer veneno Para matar rato Tu me traz mata e leão Porra Mata um leão Não vai matar um ratinho Da merda Português gritando na rua Não sou viado Eu não sou viado Eu não sou viado Rapaz Por que que o senhor não é viado É Dei a bunda uma semana E não gostei Português entrou na farmácia Um quilo de nafitalina Nossa Com três nafitalina Acabei com as baratas Falou o freguês É Mas o senhor tem boa pontaria Porra Português tinha uma casa de calçado O telefone Prins Pronto Casa de calçado Coimbra Me enganei com o número Tem importância Traz aqui que a gente troca Manel Você gosta de mulher Com bastante seio Não Pra mim Ela tendo dois Já são suficientes Português entrou na pastelaria Tem pastel cantinho Saiu agora mesmo Mas caralho Que hora ele vai voltar Português viajando de avião Sentiu-se mal Estou com ânsia Vou vomitar O amigo Vomita no saco Ele abre a calça Português andando na rua Viu escrito no chaveiro Assim né Troca-se segredo Ele foi lá no ouvido do chaveiro E falou baixinho Estou a dar o cu Há uma semana E você Olha o segredo Que ele trocou Com o chaveiro Português acabou De trepar na zona E falou pra puta Tu não tem AIDS Claro que não Sim Porque peguei esta merda Uma vez Não quero pegar mais Português fazendo amor Com a mulher Na hora de gozar A mulher Que bom Português me mata Com esse negócio De mijar Ele pega o pinico É Pá Quebra a cabeça Da mulher Português foi fazer Exame de fezes Levou o material Na latinha Chega no laboratório A moça põe o nome Ela escreve bosta Manoel Manoel Vamos numa festa De 15 anos Olha E eu vou Mas só posso Ficar uma semana Manoel Você gosta de sexo Oral ou anal Lógico que é oral Oral é de hora em hora Anal é de ano em ano Português falando também Outro português Que o brasileiro Era burro Brasileiro é burro Patrícia O meu vizinho brasileiro E eu como a mulher dele Ele não sabe Ele come a minha E eu sei Português pegou um balão Tava escrito no balão Pau no cu De quem pegou Pra se vingar Ele fez outro balão Soltou e escreveu Pau no cu De quem soltou Português comendo a bicha O pau da bicha endurece Ele olha Ai cacete Travesseia desgraçada Puta Toró Passou a chuva Manoel Enxurrada Levou teu carro Levou caceta Estava aqui comigo Chega de português Eu contei essas piadinhas Pra vocês imaginarem O que ele vai pedir Pro cacique Depois dessas bostas Que eu contei aqui Agora é sua vez Português Pede bejeto aí Senão nós tira Sua pele E fazia canoa Eu quero um garfo Pontudo Seu cacique No dia seguinte Aqui garfo pontudo Ele pegou o garfo Olhou pro zíndio E falou assim Índios filhos da puta Vão se fuder Tu também Cacique Viado Filho da puta Vão se fuder Eu quero ver vocês Fazerem canoa Com a minha perna Seu filho da puta Com a minha perna Se furou tudo Fiquem com Deus Muito obrigado Até o ano que vem Se Deus quiser Tchau pessoal Obrigado 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 Compre meu CD aí Que eu tô fudido Vai enterrar tua sogra Enterra de cabeça Pra baixo Se ela ressuscitar Ela cava mais pra baixo Vai lá pro Japão Cabeça pra baixo Eu não falo mal Da minha sogra Graças a Deus Minha sogra é um anjo Vocês estão fodidas De vocês estão vivas Eu tenho sogra Não tenho filha Apesar que eu ainda posso Fazer Tentar Que eu já passei Dos cinquenta Também O homem quando passa Dos cinquenta Dá medo Que ele entra Na fase dos metais Prata no cabelo Ouro no dente Chumbo no pau A tensão não acaba Muda de lugar Sai da frente E vai pra trás Não gosto nem de pensar Numa hipótese dessa O cara fica adequado Dando uma charré No quibe Meus amigos Eu não tenho nada contra Esse negócio de homossexualismo Eu respeito Eu tenho Minha opinião formada Nesse assunto Até eu vou dizer aqui Eu acho Que um homem Pode amar outro homem Isso eu acho Um pai pode amar um filho Um filho pode amar um pai Um irmão pode amar um irmão Olha aí Isso prova que o homem Pode amar outro homem Agora meus amigos Precisa botar o cu na jogada Isso é que não entra Isso é que não entra Aqui na minha cabeça O cara fica adequado Eu queimando a rosca Esse é um costume horroroso Tem uma piada assim O cara era grosso Que nem a pide de navio Ele tinha um costume horroroso Ele acabava de comer Para limpar os dentes E não usava fio Nem palitinho Ele fazia assim Um dia ele estava comendo Uma bicha E limpando os dentes Ao mesmo tempo A bicha achou ruim Nossa Que costume feio Que você tem Falar É bonito É o seu Cada um mais grosso Que o outro Não tem gente grossa Nesse mundo Vocês já repararam Que nem o Romeu O Romeu era grosso Que nem sal de churrasco O Romeu era caminhoneiro Uma metida poeta Gostava de rimar As palavras Tudo que ele falava Era rimado Uma mulher pedia carona Ele dava Quando ela entrava No caminhão Ele já falava Meu nome é Romeu Esse caminhão é meu Entrou aqui Se fodeu Entrava outro Meu nome é Romeu Esse caminhão é meu Entrou aqui Se fodeu Entrou uma freira Meu nome é Romeu Esse caminhão é meu Entrou aqui Se fodeu Moço Moço não faz isso comigo Eu sou uma freira Depois também Eu estou menstruada Não vem com Não deixo para amanhã E vou comer Sua bunda irmã O meu também A bunda da freira Chegou na cidade A freira desceu E agradeceu Rimando Meu nome é Robert Val Gostei do seu pau Isso aqui é Fantasia do carnaval Obrigado É É É Agora o negócio de filho Que eu estava falando Não estava brincando É verdade Não tivemos filho Eu e a Marli 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 Aquela que chora Lá no Raul Gil Mas eu não esqueço Eu não esquento com isso Não Que nem adianta Até recentemente Fiz meus exames De espermograma Levei para o meu médico Que ele examinou Me tranquilizou Aí fica frio Você não tem porra nenhuma Eu acho que é por um que eu No teu filho Eu gosto de contar Piadas de criança Dos filhos dos outros Até me lembrei De uma interessante Na sala de aula A professora falou Para os alunos Meus alunos Vamos fazer um teste De inteligência Ricardinho Fala para ti O nome desse bichinho Quatro perninhas Anda no telhado Tem bigode Faz miau Mas tem uma azeitona No nariz Ah professora Fala para a azeitona No nariz Eu não sei o que que é Não A azeitona no nariz Eu não sei o que que é Não Sabe Não quer pedir ajuda Aos universitários Pedir está ferrado Ultimamente os universitários Estão pedindo ajuda Para as placas Não é verdade Não é verdade Mas orelha é o pulo Mesmo assim eu vou ajudar Tem bigode Faz miau É gato Viu Azeitona Só coloquei para complicar Você Pedrinho O que é Tem um biquinho Uma asinha Te põe leite Café Tem uma goiaba Embaixo Ah cacete Com goiaba embaixo Não sei que porra é essa não Uma goiaba Não sei que porra é essa não É bule A goiaba Também só coloquei Para complicar Pergunta você Para mim Joãozinho Era o diabinho da classe Então pergunto mesmo Eu pergunto Eu pergunto Vai se fuder O que é uma coisa Que é rolista Na ponta vermelha Tem duas bolas Embaixo E as mulheres gostam De pôr na boca Está expulso da classe Sem vergonha Não professor É batom As bolas Só coloquei Para complicar Ferrou a professora Na sala de aula Também Professor perguntando Para os menininhos Você vai ser Quando crescer Você é jogador Que nem o Ronaldinho E você Francisquinho Você é jogador De tênis Que nem o Guga E você Joãozinho Era o diabinho Quando crescer Você é rico Para toda noite Eu ter uísque e mulher Uísque e mulher Uísque e mulher E para que uísque e mulher Toda noite Ah professor Eu estou de saco Cheio Punheta e coca-cola Punheta e coca-cola Punheta e coca-cola Que merda De vida Eu sempre gostei muito De pegar assim O lado ingênuo Da criança A inocência Da criança E nem um menininho Tentando tomar Um comprimido de viagra A mãe tomou dele Dá isso aqui Meu filho Não mamãe Preciso tomar viagra Eu estou com diarreia Isto aqui não é Para diarreia Como que não Toda noite Eu vejo a senhora Dar esse remédio Para o pai Ainda fala para ele Tome isso aí Para ver se essa merda Endurece Agora Tem criança Que não tem nada De ingênuo O menininho mal criado A mãe deu uns tapinhas Na bundinha dele Doeu Ele xingou a mãe Ai Filha da puta Quem é filha da puta Eu Presença de espírito E o menininho Vivia mijando Nas flores do jardim Um dia o guarda Pegou ele pelos cularinhas Peguei seu sacana Próxima vez Você mijar nas flores Eu corto o seu pinto Está ouvindo Eu corto o seu pinto Pode cortar Faz transplante Faz transplante Quero ver o doador Quero ver onde é que você vai arranjar um pinto É fácil Eu boto uma armadilha aí no teu cu Pego quantos eu quiser Acabou o guarda Presença de espírito do menino O menininho também Oito aninhos Ele tinha uma voz fininha E ele entrou no banheiro dos homens Viu o cara mijando com a piroca Enorme Nossa moça Para quem se pintou É para enfiar no cu Do menino que fala fino Ô louco Ô louco E o menininho Tocando punheta no banheiro Deixou a porta aberta A mãe chegou Ele Sai daqui mamãe Que isso espirra Os menininhos jogando bolinha de gude Na rua poeirenta Chegou o padre novo Na cidadezinha É o correio meu filho O padre é novo aqui Não sabe Correio senhor Passa a linha do trem Se eu bora No seu Joaquim Correio Obrigado viu Não fique nessa poeira Faz mal para a saúde Viu Em vez de ficar nessa poeira Vão lá na minha igreja E vou ensinar para vocês O caminho de Deus Ah tomaram o cu padre Você não sabe nem o caminho Do correio Vai saber o caminho de Deus Errou o padre Eu gosto de contar Piada de padre Eu gosto O padre está Confessando os fiéis Uma pequena fila Primeira da fila Uma garota linda Tipo Ana Paula Arósia Assim Linda Aquela face rosada Que nasce perfeita Boca linda Que esse peitinho Pontudo Durinho Sem sutiã Blusa transparente Barriguinha amostra Com aquela calça de cóton Justa Justa Que se ela desse um peido Formava uma bolha Aqui atrás É o peido e bolha Não tem por onde escapar Tem o assassino Aquele que a pessoa enforca É perigosíssimo Que dá nó nas tripas Você se tiver alguém Segurando o assassino Aí não façam isso Aí na plateia Não façam Libera 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 Quem tiver perto Que se foda Tá legal Pagou 15 pau Peio da hora O que quiser Deixa o peido Pra lá Eu nem sei Por que estou falando isso Mas a garota Não queria se abrir E o padre insistiu Vamos filho Abra seu coração Não posso esperar Tem fila Ai padre Que vergonha Mas fale filho Tá falando com Deus Não é comigo Por favor Fala honesta e sinceramente Tá bom Eu vou falar Eu vou falar Só que foi padre Só que foi Eu dei a bunda Pro meu namorado É um pecado É um pecado muito grave É um pecado muito grave filho Nem sei qual a penitência Pra esses casos Espere aqui Que eu vou apanhar O livro das penitências Que eu não decorei Esse negócio De dar bunda Pro namorado Espere aqui Fui apanhar o livro A garota envergonhada Foi embora Atrás tinha um português Entrou no lugar dela Aí volta o padre Com o livrão Mas me diz então Quantas vezes Você deu a bunda No português O que? Uma vez só Quando era menino E vai adivinhar assim Na puta Que pariu Olha vamos Vamos Obrigado Vamos deixar o padre Sossegado na igreja E vamos seguir O nosso caminho Com o português Que é minha homenagem Aos 500 anos do Brasil Português estava Na beira da estrada Estava na estrada Parou o carro Assim na beira da estrada Pra ir no banheiro Esses banheiros horrorosos Que tem na beira da estrada Não tinha outro Ele foi lá mesmo Botou a bunda lá no vaso Pra botar os menininhos Pra não Boa noite a todos Boa noite Sei que eu tô gordo Não precisa cotocar A pessoa do lado Pensa que eu não sei O que vocês falam A barriga dele Olha o sapato Mestruado Lá no pé Barriga realmente Atrapalha Tá chegando aqui O cara me gozou Ali na porta Ô senhora O senhor engordou Outra vez Barriga cresceu Dá pra ver o pau Com essa barriga Falei um pedacinho Assim Mas dá Tá legal Exagerei também Todo mundo Todo mundo Ela era magra Ela era magra Ela tomava banho De perna aberta Pra não ir embora Pelo ralo Se ela botasse Uma gravata borboleta Virava um crucifixo Isso não Barriga pra atrasar É bonito É bonito né Real Esse nome vai dar confusão Em Portugal Vocês imaginaram Um português lendo No jornal deles Assim ó Bandidos brasileiros Presos com dois milhões De reais falsos Esta bosta é real Ou é falsa Diz que é real Depois diz que é falso Isto é coisa de brasileiro Pra usar a gente Um bom nome Pro nosso dinheiro Se eu pudesse Eu botava o nome De pau A turma já fala pau Mesmo A gente chegava Numa lor Essa camisa Trinta pau E sapato Quarenta Vestidos Cinquenta Ia na zona Ô putona Quanto que é pra dar pra mim Um pau Já comi ela de graça A gente ia ficar sabendo Com quantos pau Se faz uma canoa Uma sobrinha minha Com um pau Só fez uma canoa Três iatas E comprou cinco fazendas Lá no Mato Grosso Um pau só Desse tamanho Que vai fazer Pra nós É tudo com dor Tudo com sofrimento É É na política É nas artes Nos esportes Agora são Penta Agora A história mudou Parou um pouco As gozações Até se eu pudesse Eu botava uma mulher Pra dirigir A próxima seleção Aí eu botava uma mulher Que é mulher Manja de futebol também Olha como é verdade Elas tem regra Tem combinação Sabem baixar o pau Aguentam a caceta E não deixam as bolas Entrar Nós humoristas Nós fazíamos muitos shows Assim em creches Hospitais Mês passado Fomos fazer um show Em Franco da Rocha Onde tem lá A cidadezinha dos loucos O asilo dos loucos Os artistas vão muito lá Alguns até ficam Nem saem mais Mas muitos que estão lá Não são doidos Não Eles se fingem de doidos Pra ficar numa boa Lá Que é tudo De graça Cama Comida Roupa Tudo Tem até umas doidinhas Pra eles comê-las De vez em quando E tem doida Que dá Também Tem doida Que dá Tem mulher Que sem ser doida Já dá Doidade Imagina sendo doida O outro armou o cabelo Assim e falou Pô Você fuma Ele falou Fuma Tem fogo Tem Pô no meu cabelo Você morre Pode Pô Tacou fogo no cabelo Do outro Aquela bareda fumaceira Saindo Ele tirou o pau Pra fora Agora chupa aqui Que eu sou cachimbo Eu sou cachimbo Ai que que ele era doido Doido uma porra Que ele era doido O cara fica doido Quando interessa Quando não interessa Ele saia da doideira É Aí saia da doideira Que nem O Celso Amigo meu Tinha um irmão Assim destrambelhado Sabe Cabeçudo Boca torta Mais torta Por isso Uma buceta Onde ele ia O irmão Ia junto Pra pentejar O Celso falava Hoje eu vou namorar Eu vou junto Hoje eu vou Futebol Eu vou junto Um dia o Celso Foi numa festinha De São João Sentado na cadeira Guardando a cadeira Da namorada O irmão senta ali E já começa Pentejar E agora meu irmão Você não vai A algum lugar O Celso perdeu A paciência Falou Vou Vou dar o cula Na esquina Falou Então vou Ficar quietinho Esperando Ai que Que ele era doido Doido Uma porra Os dois Não se entendiam De jeito nenhum Aliás O entendimento Hoje em dia É um negócio difícil Olha vocês O que é o entendimento A garota No ponto de ônibus Com embrulho na mão Cristais que ela tinha Comprado A mãe do lado Aí chegou o alemão Recém-chegado No Brasil Falando tudo errado Ô Sr. Rita Por favor Para onde Fai A ônibus Não é a ônibus Se fala Seu alemão É o ônibus Vai ensinar Sofrer direito É o ônibus É masculino O ônibus Muito obrigado Sr. Rita Quando ela foi subir Tropeçou O emburgo Foi caindo Da mão dela Pediu ajuda Para a mãe Que estava perto A cu da mamãe Aí volta o alemão Ô Sr. Rita Desculpe Mas acho que fala Errado também Porque não é Aculta mamãe É oculta mamãe Nossa idioma É terrível Você muda Uma letra Para lá Para tomar Aconteceu comigo Outro dia Até Falei para o amigo meu Falei assim João do céu Lá na festa Me perguntaram Fiquei em dúvida É clítoris ou clitóris Ele falou Se você perguntasse Ontem de noite Estava na ponta da língua Agora entendimento Precisa A ver Entendimento Que precisa ter Entre o governo E o povo O negócio é pesquisar preço Acho bom Tudo Mas desemprego Ainda apavora Tem pais aí Enganando os filhos Fritando merda Falando que é torresmo Nego usando papel Gente dos dois lados Camisinha pelo avesso Nego trepa Lava e põe Do outro lado Japonês põe 20 Que é para engrossar Um pouco mais E medo da AIDS Também é claro Está todo mundo Apavorado com AIDS Já tem nego aí Chupando xoxota De carnudinho O negócio é a gente Usar a simpatia Da galinha Para não pegar AIDS Pega a galinha Tira as penas do cu dela E carrega no bolso Porque diz que Quem tem pena do cu Não pega AIDS Mas viu gente Que o desemprego É um fato Consumado É Eu fui fazer um show Em Foz do Iguaçu Gente Aí vi como tem Brasileiro desempregado Tudo Eu fui fazer umas comprinhas Do outro lado Desisti Filho enorme Tudo brasileiro Perde emprego Viram sacoleiro Vamos buscar as coisas No Paraguai Para vender em São Paulo E eles trazem de tudo De lá Uma vez até Diz que chegou um senhor No aeroporto de Guarulhos Com uma mala bem gorda Caiu na banca De um fiscal Caxias Por favor Meus senhores Uma mala aqui Na minha banca Depressa Ui seu fiscal Eu sofro de úlcera Dá para dispensar a revista Não, não dispenso não Tratamento igual para todos Depressa Vai, vai, vai Tem filo meu amigo Depressa Vai Não teve jeito Coitado Botou a mala Assim em cima do balcão Vou usar o violão Aqui de balcão Abre a mala Meu senhor Eu pego o zíper Caiu as duas partes Da mala Cheio de pacotes O que são esses pacotes aqui Meu senhor Não é nada não Seu fiscal Lembrancinha para os amigos Precisa olhar Só vai perder tempo Eu perco o tempo Porque a minha função É essa mesmo Tá legal Tirou o papel Quando olhou Meu amigo Como é que o senhor Entrou com essa mercadoria Aqui em São Paulo Isso é pior do que maconha Do que cocaína O senhor está arruinado O senhor já viu O que o senhor tem na mala O senhor está sabendo O que tem na mala O senhor está com a mala Cheia de bucetas E é a buceta Quantas bucetas Tem aqui Tem umas 45 Aqui tem mais de 500 Eu vou conferir Uma por uma Pegou o pacote E já começou Molhou a língua Um, dois, três, quatro 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 Isso aqui tem 100% Está ferrado Viu meu amigo Contrata, advogado Olha direto Para a polícia Até, sei lá 45 200 bucetas Está embucetada Essa merda aqui 78 79 Olha, enganaram o senhor Porque tem um cu aqui Está certo Trazendo na mala A melhor coisa do mundo Gente Quem tem dúvida Você tem a melhor coisa do mundo O chato é que a mulher Vem junto Essa que é a merda Pudesse comprar separado A gente chegava na bucetaria Pedia para o buceteiro Daquela loirinha Magrinha Gordinha Podia comprar na feira No fim da feira não Porque aí só vem Aquelas pelancuras Aquelas Essa moedinha Essa moedinha interessante É a história do senhor Ele ganhou uma mudinha De buceta Você tinha assim Uma mudinha Plantou no quintal Na casa dele Até plantou em terra Bem ruim mesmo Porque se plantar em terra boa Nascem aqueles bucetões enormes Até era ruim Nas pequenininhas Apertadinhas E quando elas cresciam Ele apanhava elas E botava na bucetinha Uma cestinha especial Para levar para a feira Lá ele botava no bucetacho Um tacho refrigerado Assim para conservá-las E cantava essa moedinha Para chamar a freguesia Para a barraca dele Olha Você aí está magrinha Gordinha Já tão crescidinha Já dá Não tem nem diversão Eu estive analisando Diversão de pobre Fazer filho Carnaval Carnaval difícil É dinheiro para fantasia Esse ano teve pobre Fantasada De coxinha Fantasia barata Vou ensinar Fica pelado Joga azeite no corpo Rola na areia Enfie um carro de vassoura No cu E sai pulando pelo salão Mamãe eu quero Coxinha Ou então fazer filho Que é a grande diversão Do pobre Querer um casal Pobre, pobre De maré de si Os dois Fazendo filho Lá no barraco deles Depois partiram Para umas posições Diferentes Para uns 69 Aliás não sei Por que 69 Tantas posições melhores Para fazer amor Que as mulheres até gostam O frango assado Por exemplo Uma posição deliciosa Até quem não conhece Presta atenção Que eu vou ensinar agora Por favor Vocês viram que o meu show Não é só sacanagem Ele tem o lado educativo Também O lado pedagógico Frango assado Presta atenção Prango assado Você já conhece Tá legal Presta atenção É assim Pensa Uma mulher Deitar de barriga Para cima Aí você pega As duas pernas Dela Erguendo 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 Se possível Fazer o joelho Dela Encontrar com os seios Gente, ela fica igualzinho Um prangoçado Ela fica assim Crau Elas gostam É, quer Entrar tudo, né? Outra trepada A boa é a trepada 120 Que é a 69 Com uma garrafa de 51 Enfiada no cu também Melhor de todos É a trepada pião do boiadeiro Você pede pra mulher ficar de quatro Sobe em cima dela E fala o nome da outra Quero ver você parar Cinco segundos em cima dela Segura a pião Pá Joga no chão E ainda dá um coice no saco Mas deixa eu terminar A história dos dois Olha que eu não terminei Tá os dois lá A maior transa Ela por baixo dele Toda desligada Que tem mulher desligada Na hora da transa Tem, não são todas Mas tem mulher Que a piroca tá entrando E ela tá fazendo tricô Ela olhando lá pra bunda dela Minidito Que que é a mulher Vão trepar a porra Tô pensando Tá gozando Tô falando bosta E concentração Porra Bota esse troço aí na boca Coragem Vambora Vai, 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 vai Aquele puta sacão Na cara dela Aqueles três pelinhos do saco Fando cosquinhos na risa dela Minidito Gasolina vai aumentar Porra, mulher Vão trepar Que interessa gasolina Nós não temos carro Que vai pra puta Que eu pariu A gasolina Quem te contou Esse negócio de gasolina Ninguém contou não Benê Eu li num pedaço De jornal Que ficou grudado Aqui no teu cu Ô Ó que mulher Desligada Gente Coitado O crente Que ela tá gozando Ela tá lendo notícia Na bunda dele As mulheres É O que será que elas pensam Na hora do orgasmo Diz que tem mulher Que na hora do orgasmo Se transforma em religiosa Outras em matemáticas Outras em sorvete Outras em roubinho barriquelo É A religiosa na hora É assim Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus A matemática Mais uma Mais uma Mais uma A sorvete Ai que bom Que bom Que bom Que bom A roubinho barriquelo Não para Não para Não para Não para Obrigado A gente fala Fala das mulheres Mas não vive sem elas Elas conseguem tudo Com a gente Até casar com a gente Essas bandidas Conseguem Não As mulheres Quando elas querem Faz até sacanagem Para os homens Isso faz Olha aqui um exemplo Cidadezinha pequenininha O ceguinho da cidade Foi na zona Comemorar o aniversário dele Foi lá Fazer a farrinha dele Molhar o biscoito Afogar o ganso Encapar a baixola Espalhar o mingau Destroncar o frango Alisar a piramboia Destricar o berimbau Repartir a peruca Esquentar o quiabo Distrair a manjuba Pincelar a taturana Engraxar o cartão Como ele não enxergava Pediu para a cafetina Arrumar uma putona Bem gostosa Era primeiro de abril A cafetina Arrumou uma mulher Totalmente diferente Do que ele imaginava As pernas dela Parecia mapa hidrográfico Tanta varícia Que tinha Celulítico A minha azeitona Os buracos Toda desdentada Verruguenta Ruga então Nossa Ela nem tinha Pé de galinha Era pé de chester Ele sentou na beira Da cama Falou assim Dona puta Dona puta Fala que peça de roupa Você está tirando aí Para eu ficar com o pau duro Que eu estou pagando Tudo bem Você está pagando Eu falo Estou tirando o sutiã Ai que tesão Sutiã Começou a endurecer já Dona puta E agora Agora eu estou tirando a meia Ai que tesão A meia Quase duro E agora Agora eu estou tirando a calcinha Ai que tesão A calcinha Você faz 69 Faça o ano que vem Dia 15 de fevereiro Sacanagem Que coitado Por que será que as mulheres Faz isso para nós As mulheres quando elas querem As botam até chifre na gente Que nem essa mulher Gostazona Galinha Mais dadeira Mais dava Mais dava Mais dava Que quando ela morreu No caixão O joelho olhou para o outro E falou Enfim juntos E o marido Cornelético Cornelético É aquele que você fala Tua mulher está dando para todo mundo Ele fala Estou ligado Estou ligado E o amigo do Cornelético Chegou e avisou Falou Zé Sua mulher está saindo Com o Varte É uma piada lá da região De Prudente O pessoal fala assim Na verdade Ninguém fala Walter O pessoal fala No interior Fala assim Que nem a Hebe Camargo Varte Fala assim Sua mulher está saindo Com o Varte Falou que é isso O Varte O Varte é amigo meu Estudou comigo Na faculdade Que nem um irmão Mas ela está saindo Com o Varte E ela está trazendo o Varte Na sua casa Ela está trazendo o Varte Na sua cama É O Varte Eu vou ficar escondido No guarda-roupa Olhando pela fechadura Para pegar em fragante Falou Fica Você vai ver ela Dando pro Varte E ele ficou A noite pintou a mulher Com o Varte A tirar cola de gente Quando atirou O sutiã Os seios despencaram Caiu Quando atirou a calcinha A barriga Caiu Ele lá dentro Do guarda-roupa Ai meu Deus Que vergonha Do Varte Nem estava aí Com o chifre Né O que será que as mulheres Fazem isso pra nós Acho que é o troco Que elas dão pra gente Em relação ao que fazemos Pra elas O que as mulheres Aguentam dos homens E as casadas Eu fico imaginando Aquelas que o marido É chegado em bebida Na hora de dormir Eu imagino Aquele cheiro De cachaça Bafo de cachaça De chope De cerveja E bate a cabeça Os braços As pernas E grune E ronca E peida Puta que barulha Ronco também Enche o saco Né Pra parar com o ronco Dos maridos As casadas Presta atenção É O sistema Do travesseiro Para na hora De roncar Para na hora É assim Eu vou explicar O marido O marido O marido Tá dormindo Tá lá roncando Tem aqueles que assustam Aí ele chega quietinho Sem fazer barulho Ele tá roncando É tudo automático Joga o travesseiro No meio da perna dele Jogou o travesseiro No meio da perna O que que aconteceu A perna abriu A perna abriu O saco cai O saco caiu Tapou o cu Tapou o cu Não entra ar Não entrando ar Ele não ronca Mas a mulher Tá disputando Os passos dela Já melhorou bem Ainda precisa Conquistar muita coisa O salário é menor Ainda sofre Discriminação De todos os tipos Discriminação No emprego Quando é gostosa Então é pior Todo mundo Tá cantando Nem uma amiga minha Trabalha numa empresa Grande Foi se queixar Ela é gostosa Foi se queixar Pro dono da empresa Que ela tava sofrendo Assédio sexual Lá dentro da empresa O dono Da empresa O diretor da empresa Falou O que que tá acontecendo Que eu vou tomar providência Falou É um cretino De um funcionário Trabalha aqui Toda vez que passa por mim Fala que meus cabelos São cheirosos Falou Mas isso não é assédio sexual Ela falou É sim Ele é anão A mulher é lá A mulher Agora a mulher Pode ter todos os defeitos Mas a mulher não perde A suavidade A feminilidade A inteligência A vaidade Que nem a garota Linda Foi passar o fim de semana Lá no Mato Grosso Na fazenda dos avós Muito quente Ela dormiu peladinha A avó chegou Pra dar uma boa noite E viu a neta Pelada Admirou-se Maria Lúcia Maria Lúcia Você tá pelada Maria Lúcia Tá pelada Não vovó Tô com a camisola do amor Os avós não resistem Vovó Ah Camisola do amor Boa noite Beijou a neta E foi dormir E resolveu fazer a mesma coisa Pro véio dela Fiz pra Ramon pelada Lá na casa O véio chegou pra dormir Anastácia Você perdeu o juízo Anastácia Anastácia Você tá pelada Minha velha Tá pelada Anastácia Não aparício Tô com a camisola do amor Ah bom Mas podia dar uma passadinha Eu admiro a mulher Admiro Admiro A presença de espírito da mulher Que nem essa gostosa Cinturinha assim Aquelas sobrancelhas negras Que nem a da Malu A caseitona verde Que nem da Vera Ficha Que esse peitão Igual os da Fafá Mas o que chamava mais atenção Nem era o seu Era a bunda Porque ela tinha uma bunda enorme Gente, olha Eu Como é que eu vou explicar? Ela nem tinha anos Tinha séculos Se ela desse um peido Num saco de confeta Ia ter carnaval O ano inteiro Porque ó Voltou do médico Do ginecologista Do entregador de pizza Esse é o apelido Do ginecologista Que ele também Sente o cheirinho Mas não pode comer Não é verdade? O marido Ciumento Começou a xingar O ginecologista De ciúme, né? Como é que foi o exame Naquele viado Aquele médico Que é um viado Ele falou Tudo bem Exame de rotina Falou Suas pernas Bonitas Exame de rotina Falou Seus seios Pontudos Durinhos Exame de rotina Só fala isso Exame de rotina E do bundão Ele não falou nada Não De você Ele não perguntou As mulheres As mulheres Têm resposta Têm solução Para tudo Ele ia garoto Ia casar Não tinha mais cabaço Foi pedir conselho Para a amiguinha A amiguinha falou Faz o seguinte Compre uma bexiguinha Dessa de enfeitar Aniversário de criança Borrachinha fininha Corta um pedacinho Cola com durex Na chavassa A hora que ela enviar Vai fazer puff Ela tomou um banho dela Perfumada Camisola transparente Se embrulhou Para presente Pegou a bexiguinha Cortou um pedacinho Assim com a tesoura Com o durex Colou direitinho Lá na área de lazer Na perseguida Ali No pastel de cabelo Ela colou Ali na toca da jiboia Ela colou Ali no capô do fusca Tentou jogar os pelinhos Para disfarçar o durex Não tinha As mulheres Têm essa mania De deixar só aquela faixinha Aqui Pô Deixa o bombril Lá protege contra bactérias Não é verdade? O homem gosta É bem peludinho O homem gosta do desconhecido Quer procurar Meter a cara no mato É a surpresa O homem gosta É de descobrir A boquinha do Enéas É só aquela coisinha horrorosa Parece asfalto Sem acostamento Aí não tinha Ela fechou as pernas Assim ó O marido Se jogou em cima dela Abriu as pernas Quando olhou Ficou apavorado Parecia uma estátua Assim ó E foi essa cara de bobo Parece uma estátua O que que foi? Nunca vi um cabaço Não Já vi vários Agora escrito Feliz aniversário Foi a primeira Olha A parte que ela foi cortada Deixa eu tomar um fôlego aqui Para dar uma respirada Cantando uma modinha para nós Modinha de cabaço também É a modinha da Baciana O Zé engravidou a Baciana Abandonou ela E foi embora Ela chorava de saudade dele Então Quando chegar a parte da Baciana Eu pedi para vocês cantarem comigo É uma música caipira Tem que cantar bem assim Bem caipirada Que nem o negócio do Vard A parte da Baciana Que eu quero que vocês canvem comigo É assim ó É isso aqui ó Zé Por quê Que eu fui gostar do C Zé Por quê Que eu fui gostar do C É só isso Zé por quê Que eu fui gostar do C Facinho né Vamos cantar todo mundo Que aí fica bem mais melhor Não é verdade? Zé Zé Por quê Que eu fui gostar do C Todo mundo Zé Por quê Que eu fui gostar do C Eita Eita mundão velho Sem porteira Desgraça Eita mundão mundinho mundaréu Cabeça é pra usar chapéu A mulher que não dá Não vai pro céu Não vai pro céu E o carro da puta é corcel Gente eu era boazuda Era cabaçuda Era um tesão Um dia encontrei o Zé Que me fez mulher E fez meu coração Eu achava ele batuta Mas esse viado da puta Não era isso Não Me arrastou lá no capim E me deixou assim Com esse barrigão Vai Zé Por quê Que eu fui gostar do C Só vocês Zé Por quê Que eu fui gostar do C Perfeito Bonito e afinado Agora só as virgens Zé Vai Me foder agora Puta Puta que pariu Mas São Sebastião Tá progredindo Zé Você foi ingrato Me levou pro mato Me desviginou Hoje eu tô toda fodida Com as teta caída Que você chupou Zé Vou cortar teu saco Pra tapar o buraco Que você me fez Zé Pra falar a verdade Eu tô com vontade De dar pra você outra vez Obrigado Quando eu fiz esse show Na Goiânia Zé De Camargo e Luciano Pra assistir Que eles são de lá Aliás Qual a dupla Que não é de lá Essa é a pergunta 90% das duplas São formadas Todas lá Em Goiânia Eles gostam Por isso que o pessoal fala O meneiro Quando pega a mulher Em flagrante Que mata os dois O paulista Já mata o homem O Goiânia Não Ele mata a mulher E já pega o homem Pra formar a dupla Sertaneja Mas quando fiz essa modinha Eu fiz pensando o seguinte Coração da mulher Às vezes não tem lógica O Zé fez tudo isso Ainda queria dar pra ele Ainda bem que foi-se embora Se livrou do casamento Dos parentes Dos cunhados Cunhados Grande bosta Cunhados Cunhados fosse bom Não começava com o cu Se livrou da sogra Nossa Sogra quando fala Tem que benzer várias vezes Sogra pra mim Que nem cerveja Só presta em cima da mesa E gelata E eu se eu fosse Deus Fazia a sogra Nascer só com dois dentes Um pra abrir a cerveja Pro genro E o outro pra doer Pra caramba Tem nem o que gosta de sogra Lá no Paraná O senhor fundou uma cidade Botou o nome da cidade Em homenagem A sogra dele Cidade até conhecida Vocês já ouviram falar Tenho certeza Cascavel Sogra enche o saco Um amigo falou pro outro Assim Zé fala uma coisa ruim aí Falou minha sogra Não De comer Falou a fia dela E o cara morava no sítio A sogra morava com ele 20 anos A sogra enchendo o saco Não parava de falar Um minuto Vocês têm uma ideia Ela ia na praia Voltava com a língua bronzeada E ela morreu Morreu não Teve aquela doença Catlipsia A pessoa fica 24 horas Desacordada Ele não esperou as 24 horas Botou a véia no caixão E levou pro cemitério No meio do caminho O caixão bateu num toco A véia acordou Putz Viveu mais 20 anos Com a véia Depois de 20 anos Ela morreu Morreu a noite Morreu pra valer E a noite mesmo Ele já levou pro cemitério Mas aí ele foi vivo Foi na frente Com o farolete Cuidado com o toco Ó o toco Ó o toco E o cara chegou pro amigo Falou Antônio eu sou novo aqui na cidade Me falaram que você casou Três vezes Tuas três sogras morreram Isso é muita sorte É verdade Falou E a terceira Aí foi uma paulada Na cabeça Mas por que? Ela não queria comer Abobrinha Envenenada Sogra é terrível Que o cara ligou Alô Por favor Minha sogra Quer se jogar Aqui do vigésimo andar Vocês venham pra cá Depressa Meus senhores Isso aqui é uma carpintaria Liga pro corpo de bombeiro Aqui é carpintaria Não É daí mesmo A janela tá enguiçada Não quer abrir E o cara chegou pro amigo Falou assim Ó Genor Você tá triste O que você tem? Falou Claro que eu tô triste Acabei de enterrar a minha sogra Mas tá tudo arranhado Sujo de terra E falou Pois é Ela não queria Dá pra chupar Paga duas Leva três Aproveita freguês Aproveita freguês Que já vão acabar Eu Plantei essa moldinha No fundo do meu quintal Foi crescendo as bucetinhas E formou um bucetal Hoje eu ganho meu dinheiro Bucetando o dia inteiro Oferecendo pro pessoal Olha as bucetas Bucetinha, bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão Vamos comprar Olha a bucetinha, bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão Eu cuido muito bem delas Porque é meu ganha-pão Por isso não põe o dedo Por favor, não põe a mão Meu amigo, isso não é teta Não me aperta essas bucetas Que elas ficam com tesão Olha a buceta Você tem, é bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão Uma ali pro cavaleiro Outra ali pro cidadão Uma ali pro punheteiro Olha o troco, meu irmão Isso aqui é coisa rara Com cabaço são mais caras E as larga em liquidação Olha a buceta Você tem, é bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão A melhor coisa é buceta Isso não tem discussão Tá provado que a punheta É somente uma ilusão Quando você tá gozando Você pensa que tá trepando E tá com o caralho na mão Olha a buceta Você tem, é bucetão Quem tem dinheiro leva Quem não tem fica na mão Obrigado Obrigado O pessoal gosta de aplaudir as bucetas Até me lembrei de um fato curioso Eu tava nessa época Dois gaúchos Vestidos a caráter Bota, bombacha Um querendo Convencer o outro A votar na chapa Lula-Brizola Bote, tu tens que votar Na chapa Lula-Brizola Prestigiar o Rio Grande do Sul Se tu não vota Nesta chapa Tu não é gaúcho Aliás, tu nem tem cara de gaúcho Onde é que tu nasceste, tche? Ah, falar a verdade Eu nasci Foi na vagina da minha mãe Pois sabe que tá aí Um lugar que eu gostaria De conhecer, tche? Mas isto é simples Tu monta na pica do meu pai Que até leva até lá Cada um mais grosso que o outro Eu gostaria mesmo de votar No meu padrinho de casamento No Silvio Santos Aliás, até hoje Até hoje As pessoas me perguntam Desde a época que eu contava piada No programa dele Se ele paga aqueles prêmios E o Silvio paga direitinho Casa, carro, dinheiro E só não tava querendo pagar O resgate da filha Da Patrícia Porque também os bandidos Eu não tava com o carneiro Rigorosamente Tendia, certo? Agora o Silvio Não é somente Um grande comunicador O Silvio é, antes de tudo Um homem Pra negociar Que nem o Silvio Não existe igual Vocês sabem O sequestrador Voltou na casa dele Ficou oito horas Com o revólver Lá no peito dele E ele Negociando com o rapaz Rapaz até inteligente Que vocês viram Que ele só queria 500 Ele não foi pra um milhão Porque se ele vai E erra Ele perde tudo Não é verdade Mas o Silvio Pra negócio Não tem Que nem ele Não tem O técnico de futebol Tele Santana Quando ficou doente O Silvio Deu de presente Pro Tele Um túmulo De presente Pro Tele No cemitério Do Murumbi Lá em São Paulo Um túmulo Pro Tele Ao lado do túmulo Do Ayrton Senna Já avisando a propaganda Dia de finado O cara chega lá E já lê Tele Senna Cara é Cara pra negócio É fodido Tudo que ele faz Dá certo Nunca vi coisa igual Quando começou A fazer novela Ele pediu minha opinião Eu falei Silvio Novela é com a Globo Você sabe disso O Ayrton Ledo Mamá comigo Vai dar certo E deu certo mesmo Ele vendeu as novelas Dele lá pra Portugal Portugal compra As nossas novelas E lá eles mudam O título das novelas Sei porquê mesmo Idioma Eu trabalhei lá Um ano retrasado Até assisti Alguns capítulos Daquela novela antiga Roda de fogo Lembra? Lá se chamava Emurróido em Brasar Aquele seriado Amalumado Em anos rebelde Lá o cu revoltado Escopia tudo da gente A Volkswagen Quando lançou o gol Aqui eles lançaram Lá bola na travesse Aqui lançaram a besta Lá eles lançaram a idiota Aqui lançaram o cá Lá eles lançaram o cu Mas copia tudo da gente Aqui no Brasil É a AIDS Lá é a porra assassina Aqui é ginecologista Lá espião da casa Do cralho Até o caminhão Entregando o gás Anunciando com a musiquinha Eles fizeram A mesma música Se fuderam Porque lá toda vez Que o caminhão Friava a orquestra Caia de cima do caminhão E a coisa tá feia Gente É Bahia Trabalhei lá Semana passada Nossa Tem negro lá Já fazendo macumba Com quinor Por que comprar galinha Nada O pacotinho Dá seis macumbas Não é verdade Por isso que a baianada Vem muitos pra São Paulo Sabe que aqui tá o mar de rosa Vem de mala e cuia Traz até os animais Cachorro Papagaio Gato Aliás Falando de gatos Uma vez o baiano Chegou em São Paulo Perdeu o gato dele Na rodoviária Foi na prefeitura Departamento de animais Perdidos Buscar o gato dele Gato tudo fodido Pelo caindo Tudo pesteado Feridento Fedorezo Ele chegou lá No guichê E falou pro rapaz Vem buscar meu gato Perdi lá na rodoviária O baiano é mole Pra falar Dá uma tartaruga Pro baiano tomar conta Ele deixa ela fugir O baiano aposta A corrida com ele mesmo E chega em segundo lugar Se você pedir Pro baiano subir Numa árvore Ele deita na semente dela E espera crescer Vocês não conhecem A história dos dois baianos Caçando lá no meio do mato Uma hora um tirou a pencheira Fez assim Cortou a lesba no meio O outro achou ruim João Por que matou a louça? Porque essa fila da puta Tava seguindo nós A mãe de duas linhas O baiano é forrado É acomodado Aquela preguiça Aquela indolês Vem o baiano lá no sítio Deitado na rede Com a perna pra fora Falou pra mãe Que tava um pouco distante Mãinha Tem remédio aí Pra mordida de cobra Por que meu filho? A cobra lhe mordeu Não, mas vem vim no mali Vim buscar meu gato Perdi lá na rodoviária Lá perto do rio Tietê Amigo, aqui tem mais de cinco mil gatos Como vai achar o seu? Só deixando aí Que ele conhece minha voz Eu chamo ele Vem nos meus pés Vai lá ver teu gato Ele tá no meio da gataiada Baixão Baixão Aí vem o gato Meal Meal Sem dinheiro Sem gato Pobre Fodido Desculpa essa redundância aí Pobre Fodido Que eu falei Lógico Todo pobre é fodido Lógico Fodido é azarado O pobre é tão azarado Que se um dia ele comprar um circo O anãozinho vai crescer Pobre levanta com o pé direito E já pisa no perigo Cheio de bosta Olha como o pobre é azarado Esse coitado além de pobre Ele era também um gago Perdeu o emprego Com o fundo de garantia Foi morar numa pensãozinha Michuruc Primeiro dia trouxeram arroz doce De sobremesa Ele tá com o pratinho lá A moça começou a colocar no pratinho Mais 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 Come esse aí Depois eu trago mais pro senhor Ele falou Mas eu não gosto de arroz doce Porra E o fanhoso então O fanhoso perdeu o emprego E a namorada Também o que ele fez pra ela O aniversário dela Acorda coitada Às seis da manhã Pelo telefone Dá desespero O gago é pior ainda Que nem o gaguinho Foi dar notícia pro amigo Lá no bar Papá Paulo Eu preciso Eu preciso Te dar uma notícia Uma notícia É Uh Uh Falou Pelo amor de Deus Dá essa notícia urgente Mas dá cantando O gago quando canta Não gagueja Tá Legal Olê Olá Tua mãe morreu Amanhã vão enterrar Vim buscar meu gago Ah nossa A piada já acabou Mas o pobre é assim mesmo O pobre coitado